Antes de começar o vídeo tem um recadinho muito importante pra dar pra você que é fã da série do Zap Eu tô lançando agora mais um livro do Zap e esse livro tá incrível Se você é fã da série com certeza você já se perguntou de onde que o Zap veio Pois é, nesse livro O Mundo em Ruínas eu mostro um pouquinho de onde que o Zap veio Na verdade todo esse livro se passa no mundo do Zap É muito legal a minha história onde eu tô preso no mundo dele tentando o tempo inteiro fugir de lá e voltar pra minha dimensão O livro tá na pré-venda e comprando o livro na pré-venda você ganha um brinde incrível Que é o portal pra dimensão do Zap Então galera, pra garantir o livro na pré-venda já clica no link na descrição porque vocês não podem perder E esse livro tá incrível Chegou! Cobri, cobri! Boa, boa! Ah, que raiva! Esses meninos me enganaram! Abre logo! O que será que tem aqui? Não sei! Vai, abre! Será que eu abro? Abre logo! Abre, mano! Oi! Todos estávamos muito felizes ao encontrar a sacola Mas na hora H, quando íamos a abri-la, mudamos de ideia A sacola permaneceu fechada, sendo um mistério até agora Mano, a gente tem que abrir aquela sacola, mano Até hoje? Não, mas eu entendo, eu entendo o Reinaldo não querer abrir Aquela sacola, sei lá, vai saber o que tem ali Era do Zap, não dá pra confiar nem na sacola do Zap Mano, o tempão que já passou A gente vai ficar esperando até quando? Mano, não sei Vamos fazer assim, vamos lá insistir A gente pede pra abrir Sei lá, mesmo se ele não quiser, a gente vai lá e abre, mano Se tiver alguma coisa importante, sei lá É verdade, é verdade A gente precisa saber o que tem naquela sacola Vamos lá Eu vou abrir por cima Não vou falar com ele Ei, Nato Nato A gente vai abrir a sacola do Zap até agora Escuta uma coisa, gente Vocês estão bem? O que tá acontecendo com você? Não vou mais a sacola, eu quero abrir ela agora Já licença Escuta, escuta Não, é Nicolas Nicolas, espera A gente não pode fazer nada de cabeça quente, mano A gente conseguiu capturar a sacola dele Agora a gente precisa ver o que tem dentro Pra gente ficar à frente Escuta uma coisa, galera Sabe o que eu fico pensando? Você tá na frente do Zap Se a gente ficou sem abrir ela esse tempo todo É por algum motivo A gente não sabe o que tem dentro A gente não sabe o que o Zap é capaz Então se a gente ficar abrindo A gente pode estar mexendo com isso que não é nosso Sabe qual é o motivo? Medinho seu Você tá com medo O que que custa a gente abrir pra ver o que tem dentro? A gente só vai saber É porque não é seu pai E não é a sua mãe que ele pegou os itens Renaldo, deixa eu te falar uma coisa A gente conseguiu a sacola pra quê? Pra guardar Deixa a gente Não, a gente tem que ver o que tem aí Pra gente conseguir até capturar ele E fazer cancelar todo esse ataque Abre agora E sabe aqueles itens que sumiram do seu pai Da sua mãe que você tanto ama? Vai que eles estão aí dentro E você tá dando mole aí E tá deixando eles escondidos aí dentro? Pode ser isso também, né? E se for Eu realmente tô dando bobeira De não ter pegado E devolvido pra eles Pois é Então justamente abre agora Escuta uma coisa Então a gente vai abrir a sacola Não A gente tá abrindo uma coisa que não é nossa Tá Eu tô um pouco tenso Não tem problema Eu vou me proteger Vamos abrir então Abre Tomara que não seja nada ruim Mentira Tá vendo? O que mais tem aqui Meu Deus Socorrente A foto Até o fio De cabelo Como é que você conseguiu pegar esse fio aqui dentro? Eu falei que os itens poderiam estar na sacola Eu falei A gente perdeu Foi tempo guardando isso aí Esse tempão Guarda-roupa O óculos do meu pai A bolsa da minha mãe A minha foto Mano Todos os itens Que o Zap foi atrás E que estavam na lista Estavam dentro dessa bolsa preta Então cabelo Olha e olha Essa blusa é igual a essa que você tá usando Mano Eu tô chocado Eu tô achando até estranho Porque isso realmente é uma coisa muito importante pro Zap Por que que ele não veio procurar isso Durante todo esse tempo, velho? Caraca Alguma coisa É bizarro, né? Será que ele tá tramando alguma coisa? Nossa, mano Ainda bem que tá tudo aqui Mas Que que a gente pode fazer Pra ele não vir mais atrás da gente Atrás dos itens Com certeza ele pode querer vir pra pegar de volta Mas Eu acho que por enquanto A gente pode colocar tudo no lugar E ficar bem atento Com os olhos bem abertos Pra não deixar o Zap Chegar próximo de nada Coloca isso no quarto da minha mãe Brenner Coloca a foto no álbum E Eu vou guardar esse óculos do meu pai Pra quando a gente voltar pra fazenda Eu devolver pra ele Bora lá Ainda bem que o Zap sumiu Vai lá Ai, nada engraçado demais Como eu não sei quando eu vou pra fazenda de novo Eu vou guardar o óculos do meu pai aqui Que depois eu devolvo pra ele É Inclusive Eu aproveito e dou pra ele também O Meu novo livro Ó Beleza Agora A foto está voltando Pro seu devido lugar De onde ela nunca deveria ter saído A gente não vai aqui A gente não vai aqui E Essa blusa É Eu acho que ela está ali Pra mim Vou esperar os meninos virem Ai que estranho Os meninos foram só guardar uma foto E uma bolsa Por que eles não estão aqui Nicolás Ô Bremin Nicolás Que estranho Na bolsa da minha mãe Que eu pedi pro Nicolás Guardar Tá jogada no chão Aqui no quarto dela Será que aconteceu alguma coisa? Nic Ô Bremer Cadê os meninos? Gente O álbum de fotos está aqui Aparentemente Todas as fotos estão aqui O Bremer colocou a foto aqui de volta Mas cadê eles? Não é possível que eles sumiram Em um minuto Assim Brenner Nicolás Os meninos simplesmente Sumiram Eu vou descer lá embaixo Às vezes eles estão lá no estúdio Caramba velho Não é possível que aconteça alguma coisa Com os meninos Meu Deus do céu Caramba Vem Pedal Pedal Ajuda Por favor Por favor Renaldo Tira de mim Renaldo 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 Tira a gente daqui Pelo amor de Deus Você tem 10 minutos Pra devolver Todos os itens Que estavam na sacola Que você fez Com os meus amigos Tava demorando né Pra você aparecer O micro Tá me estranhando Vai Vai faz o que ele tá mandando Renaldo Por favor Solta os meus amigos Por favor Agora você só tem 5 minutos Pra me devolver as coisas Por favor Renaldo Por favor Sério Eu não tô aguentando mais Eu não posso deixar os meus amigos assim Tá bom Mas calma Não faz nada com eles Eu vou pegar os itens Tomara que ele consiga pegar os meus itens a tempo Senão Eu vou jogar essa chave fora E vocês nunca mais Vão sair daí Caramba Preciso achar os itens assim rápido Ai O óculos do meu pai Tá aqui Óculos Preciso aguentar a bolsa A blusa A blusa Tá aqui Meu Deus do céu Eu não acredito que eu vou derrubar todo Pro Zap de novo Sério Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais O sol tá muito forte E eu tô aqui preso Nesse poste A bolsa da mãe Renaldo Eu não aguentar o tempo Tá passando Porra de foto O tempo tá passando Ai Cadê aquela foto? Cadê aquela foto? Ai Ai Eu nunca vou achar a mesma foto Mas pera Se bem que eu acho que não precisa ser aquela foto Pode ser qualquer foto Qualquer foto minha Te deve servir Essa aqui Amor do céu O que que eu tô acontecendo isso comigo? Eu só tava devolvendo a foto pro álbum Eu não fiz nada demais Bom Foto A minha correntinha O item do meu pai Com o óculos A bolsa A bolsa A camiseta Tá faltando alguma coisa Ah O fio de Ai O fio de cabelo Ah Falta menos de um minuto Se ele não conseguir meus itens Vocês nunca mais verão essas chaves Tá tudo aqui Agora solta os meus amigos Solta Vai Ainda bem Ainda bem Tira isso logo Pelo amor de Deus Só que você Não conseguiu chegar a tempo Agora Adeus Não 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 E agora eu não vou sair nunca daqui Eu sabia Que o Zap não era de confiança Ah não Sai agora Me ajuda Minha vida Não sai Não sai Não sai Eu acho que na piscina caiu Achei Achei Não vai conseguir A gente vai ficar preso pra sempre Achei Você achou Não acredito Não Não creio Ai meu Deus Não tô acreditando Eu tô livre Eu tô livre Pelo visto O Zap só tava esperando Uma oportunidade Pra conseguir tudo de volta Deu pra ver que mais uma vez A gente não pode confiar nele De jeito nenhum Ele conseguiu tudo De volta agora Pronto Ai meu Deus Agora todos os nossos esforços Foi em vão Eu falei pra não abrir aquela sacola Desde o início eu falei Não abra a sacola É né Eu era o único Que raiva Agora também já era Me desculpe pela demora Mas eu acho que finalmente Eu vou conseguir te trazer de volta Para esse mundo Agora Eu tenho todos os itens Que eu precisava Eu vou conseguir te trazer de volta 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 Eu vou conseguir te trazer de volta